E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Bem, hoje nós temos uma receita maravilhosa, uma receita portuguesa. Hoje nós vamos fazer coelho assado, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal. Inscrever-se, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixar um comentário, uma sugestão de receita, que isso é muito importante para a gente. E é melhor para a nossa interação e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso coelho assado ao forno. Um coelho limpo e picado. 500 gramas de cogumelo paris, 3 cebolas médias picadas em pétalas, 700 gramas de batata inglesa, 2 cenouras médias fatiadas em rodelas, 200 gramas de bacon fatiados em tiras, 2 colheres de sopa de páprica doce, 8 dentes de alho picadinhos, 1 colher de sopa de chimichurri, 100 ml de azeite extra virgem, sal a gosto, pimenta do reino branca moída a gosto, 700 ml de vinho branco seco, 250 gramas de manteiga com sal, e ervas de alecrim, manjericão, hortelã e salsa. Então pessoal, iniciando a nossa receita, aqui nós deixamos o nosso coelho já partido em postas, olha aqui, todo partidinho, todo limpo, já higienizei todo ele, todo partidinho em postas, então nós vamos fazer a nossa marinada, então nós vamos colocar sal, nós vamos colocar chimichurri, nós vamos colocar pimenta do reino branca, vamos colocar páprica doce, vamos colocar alho, e vamos colocar azeite. Agora nós vamos mexer, misturar bem esses ingredientes, para incorporar todos os ingredientes nas partes do coelhinho, ó, misturando bem, impregnando bem os temperos em toda a entranha do coelho, ó, em todas as partes, em todos os pedaços, ok? Ó, olha a cor maravilhosa que vai ficando o nosso coelho. Agora pessoal, o que que a gente faz? Vamos colocar o vinho branco, vamos colocar todo o vinho branco aqui agora, até cobrir o nosso coelho, misturamos, e vamos deixar marinando aqui durante duas horas, aí daqui a duas horas a gente volta com a nossa receita, então vamos lá. Então pessoal, eu estava esquecendo de um ingrediente principal aqui na nossa marinada, que vai transferir sabores para o nosso coelho, que são as ervas. Aqui nós vamos estar utilizando ervas de alecrim, vamos colocando elas aqui, ó, ela vai transferir sabores, vamos colocar manjericão, aí pessoal, é a critério de cada um, a erva que cada um gosta, ok? Vamos usar também salsa, e mais manjericão aqui, aí aqui nós vamos deixar marinando bem, então vamos lá. Então pessoal, panela ao fogo, vamos colocar azeite, e vamos começar a dourar, a selar o nosso coelho. Aqui nós deixamos ele marinando durante duas horas, agora nós vamos dourar os pedaços do coelho. Então vamos lá, vamos deixar dourar um lado, dourar o outro lado, aí a gente volta, então vamos lá. Então pessoal, observem, nosso coelho já está dourado, vamos retirá-lo, vamos abaixar o fogo da nossa panela, vamos retirar, reservar os nossos pedaços de coelho. Ó, e agora, o que nós vamos fazer, reservado o coelho, vamos colocar a tira de bacon, vamos fritar essa tira de bacon, até ela ficar bem douradinha, e voltamos. Então pessoal, nosso bacon já está fritinho, não vou deixar ele torrando, porque eu quero ele mais suculento. Então nós vamos retirá-lo agora, vamos abaixar o fogo da nossa panela, ó, vamos retirá-lo aqui, ó, e reservando. Porque agora nós vamos utilizar essa gordura, esse azeite que foi selado o coelho, foi frito o nosso bacon, soltou essa gordurinha do bacon, então ela já está defumada, nós vamos colocar agora o nosso cogumelo. Ó, vamos dar um susto do nosso cogumelo aqui, vamos para ele transferir sabores, receber os sabores do bacon do coelho, e aí a gente volta, vamos lá. Então pessoal, dois minutinhos, vamos já retirar os nossos cogumelos, vamos reservá-lo também, agora nós vamos reservá-los aqui, e voltamos, vamos lá. Agora pessoal, vamos colocar a cebola, vamos misturar essa cebola nessa explosão de sabores que está essa panela, vamos deixar essa cebola murchando, e já vamos colocar as nossas cenouras, e também as batatas, e vamos deixá-las cozinhando aqui em uns dez minutinhos, aí a gente volta, vamos lá. Então pessoal, passados os dez minutos, observem, a cebola, a cenoura, a batata, já deu uma cozinhada, vamos abaixar um pouco o fogo da nossa panela, vamos retirar esses ingredientes, já vamos colocar na nossa marinex, que será a base do cozimento do nosso coelho. Ó, vamos colocando aqui, aí agora, quando finalizarmos de colocar todos esses ingredientes aqui, a gente volta. Então vamos lá. Então pessoal, acabamos de colocar todos os nossos ingredientes aqui, agora o que nós vamos fazer, nós vamos pegar aquela marinada e vamos colocar na nossa panela, para transferir sabores também, junto com as ervas, com o alho que está na marinada, e vamos deixar essa marinada fervendo um pouquinho, para colocarmos sobre o nosso coelho. Ok? Aqui a gente pode subir um pouco o fogo da nossa panela e vamos deixá-la fermentando um pouquinho. Então pessoal, molho reduzido, agora vamos apagar o fogo da nossa panela, vamos retirar a panela do fogo, com muito cuidado, e vamos transferir o caldo, ó, vamos colocando sobre o nosso coelho, com as ervas, que ela vai dar um aroma especial à nossa receita. Agora nós vamos prepará-la aqui, para tamparmos com o papel alumínio. Vamos lá! Então pessoal, o nosso coelho já está preparado para ir ao forno, então agora nós vamos colocar o papel alumínio, e deixar 40 minutos com o papel alumínio, retirá-lo e deixar mais meia hora até ele ficar bem douradinho sem o papel alumínio. Ok? Então vamos lá e voltamos mostrando o resultado do nosso coelho. Vamos lá! Então pessoal, observem, o nosso coelho ficou pronto, agora a gente volta montando e degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá! Então pessoal, receita finalizada, prato preparado, observe os detalhes da nossa receita, a cenoura, as batatas, o bacon, o cogumelo, a cebola caramelizada, olha que maravilha maravilha de receita pessoal! Agora é aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Então, vamos aí pegar o talher, vamos partir o nosso coelho, olha aqui pessoal, olha com que desmancha a carne do nosso coelho, ó, vamos virar ele aqui ó, olha aqui pessoal, vamos fatiar um pedaço da nossa costela do coelho, vamos pegar com o cogumelo, com a cenoura, ó, hora, a melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Hum, que maravilha, um sabor desse molho, aquele toque do vinho branco, ficou uma maravilha, um toque das ervas, que ficou divino, que maravilha, fica mais essa dica do cozinhando com morete, e bom apetite! Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse coelho assado ao forno ficou divino, ficou uma maravilha, um sabor excepcional do caldo, com aquele toquinho do vinho, os cogumelos, o bacon, a cebola caramelizada, aquela batata e a cenourinha bem cozidinha, e aquele sabor, aquele aroma das ervas, ficou divino. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe um like, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixe uma mensagem, uma sugestão de receita, que eu terei o prazer de reproduzi-la aqui no nosso canal, e nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!